A nossa equipe acompanha uma visita da Apex, que é a agência de promoção às exportações brasileiras no México, onde inclusive o executivo brasileiro vai sendo representado pelo presidente do país. E quem está por lá é Flávia Rabello, que nos traz as informações. O Brasil e o México são duas principais economias latino-americanas com um PIB que passa de 4 trilhões de dólares. Em 2023, o fluxo comercial do Brasil e o México chegou a 14 bilhões de dólares e as exportações brasileiras chegaram a 8,6 bilhões, um recorde. E as importações foram de 5,5 bilhões de dólares. No agronegócio, o destaque é venda de soja, milho, café e arroz. O comércio de veículos também é importante entre os dois países. O presidente Lula participa da rodada de negócios aqui na cidade do México. O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, fez uma avaliação do encontro com os empresários brasileiros e mexicanos. São as duas maiores economias da América Latina. Os dois países juntos, Brasil e México, ficam no tamanho de uma Alemanha, que é a maior economia da Europa. E a relação comercial entre México e Brasil é extraordinária. No agronegócio, na parte automotiva, na indústria. E a expectativa que se tem, eu particularmente, como presidente da Apex, como membro do nosso governo, é que a gente tenha uma fase nova dessa relação Brasil-México, com o novo governo, nova e muito próspera. Da cidade do México para o canal do Boi, Flávia Rabel.